Galerinha, antes da gente começar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que vocês têm me perguntado bastante sobre as câmeras do jogo, como é que muda a câmera, como é que deixa as configurações semelhantes a que eu tô compartilhando com vocês com frequência, tá? É o seguinte, a gente tá com o menu de pausa aqui ativo, certo? Vocês vão vir em configurações, vocês vão vir em configurações de exibição, tá? Uma dica bem rápida pra vocês ficarem por dentro disso. Aqui você pode ajustar a visão do cockpit, tanto a altura, profundidade, a orientação, o tremor também. E aqui, aquela visão por trás do carro, que a gente fala terceira pessoa, né? Aqui tem a sensibilidade de câmera pra visão externa de dois, tá galera? Assim, eu não vi o que mudou muito nisso não. Aqui é o desvio central de rotação pra visão externa. É nesse aqui, né, que vai mudar aquela questão de parecer que é a pista que tá virando e não o carro. Não fica com a câmera fixa no carro mais, entendeu? Então é uma parada bem legal. E a gente tem aqui também, deixa eu coisar aqui, ó. Câmera de longe. Eu não entendi o que é de longe, eu acho que aqui é mais pra cima e aqui é mais pra baixo. Simples. Eu coloquei mais perto. Aí a gente tem a sensibilidade aqui também no 1, da visão da câmera e tal. Vai ficar com essa experiência que vocês vão ver nas próximas gameplays daqui a pouquinho, beleza? Então confere o vídeo aí, não esquece do like que ajuda muito o crescimento do canal. E também dá um incentivo muito legal pra gente poder compartilhar mais conteúdos de Gran Turismo 7 aqui com vocês, tá? O jogo tá incrível, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a minha opinião pessoal porque eu tô separando isso pra um vídeo totalmente novo, certo? Eu quero conversar muito com vocês sobre Gran Turismo 7 ainda, beleza? Pra gente trocar uma ideia bem bacana e tirar todas as dúvidas, beleza? Então é isso, grande abraço, falou. 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 O que é isso? 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 O que é isso?